Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais De atuar de cinema, qualquer prazer não satisfaz Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais De atuar de cinema, qualquer prazer não satisfaz Palavra figura de espanto, quanto na terra tento descansar Tudo que se tem não representa nada Tá na cara que o jovem quer seu automóvel Tudo que se tem não representa tudo O puro conteúdo da consideração Não goza de consideração Quem não vê? Não goza de consideração Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais De atuar de cinema, qualquer prazer não satisfaz Palavra figura de espanto, quanto na terra tento descansar Tudo que se tem não representa nada Tá na cara que o jovem quer seu automóvel Tudo que se tem não representa tudo O puro conteúdo da consideração Não goza de consideração Quem não vê? Não goza de consideração Quem não vê? Tudo que se tem não representa tudo Não goza de consideração Valeu Luiz Melodia Bom dia Tchau 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 Obrigado.